O que é o Gersinho? Cara... O que é o Gersinho? Aí eles brincam, né? Gersinho, né? Me chamam de Gersinho. Infância, infância era vareta, né? Porque eu era muito magro, né? De infância. Teve um jogo contra o Almirante Barroso, né? Lá em Barroso que eu fiz o gol. E daí ele começou a chamar de rei. Rei do vale, reizinho, reizinho. Cabeçudo, cabeção. E hoje eles me chamam de Barriga de Égua. Hoje a gente ficou um pouco mais fortinho. A barriguinha cresceu um pouco. Eles me chamam de Barriga de Égua hoje no clube.